O que será amanhã, pergunta quem puder O que irá me acontecer, o meu destino será como Deus quiser Como será o amanhã, pergunta quem puder O que irá me acontecer, o meu destino será como Deus quiser Como será amanhã, pergunta quem puder O que irá me acontecer, o meu destino será como Deus quiser Como será amanhã, pergunta quem puder Como será o amanhã, pergunta quem puder O que irá me acontecer, o meu destino será como Deus quiser Como será amanhã, pergunta quem puder O que irá me acontecer, o meu destino será como Deus quiser O que irá me acontecer, o meu destino será como Deus quiser O que irá me acontecer, o meu destino será como Deus quiser Como será, como será amanhã, se eu vou pra ti, mulher, o que irá me acontecer?